Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cintia Sena. Hoje, 1º de janeiro, isso mesmo. Um dia importante para as nossas vidas, início de mais um ano de nova construção, novos sonhos, e estou falando com vocês neste vídeo, que é importante também, que hoje, 1º de janeiro e 1º de julho, existe uma cobrança de uma taxa semestral da BMF Bovespa, no caso, atualmente a B3, para quem começou ou já investe no Tesouro Direto. Ela é uma taxa cobrada para que você tenha acesso às suas movimentações, às informações do que você comprou, vendeu, resgatou os juros, e também para fazer a guarda. Esse valor, ele é cobrado de 0,30% ao ano. E aí, 0,15% agora em janeiro e 0,15% em julho. Além disso, quem tem alguma das corretoras, né, das instituições financeiras que aderem ao programa do Tesouro Direto, algumas a taxa é 0 e outras tem algum valor. Então, hoje também, dia 1º de janeiro, é cobrado essa taxa. Então, o que é importante salientar aqui com vocês? Vocês têm que ter um saldo disponível na conta para pagamento dessa taxa. Por quê? Como que funciona? Essa taxa, tanto da B3, BMF Bovespa, que faz a custódia, quanto da instituição financeira que cobra aí para administrar esse recurso, ela não é cobrada direto ali do seu título, no sentido que você tem um valor do título, rendimento, e ela tira aquela taxa. Não. Ela cobra direto na sua conta corrente, ou da corretora, ou da sua instituição financeira, caso seja vinculada a um banco, vamos pensar assim, e faz com que você não perca o rendimento das suas aplicações. Então, ela cobra à parte. Então, o seu rendimento continua lá, o seu título continua lá investido, e você vai ter que fazer o quê? Colocar o recurso para pagar essa taxa. Lembrando que se a somatória dessa taxa for até, né, inferior a R$10, essa taxa vai ser acumulada para que você pague no próximo semestre. Você não vai precisar fazer o desembolso agora. Caso seja acima desse valor, é importante que você tenha deixado lá no saldo da sua conta corrente, junto à corretora, o montante necessário para a liquidação. Para que você saiba exatamente qual valor que você precisa ter disponível, você já deve ter recebido no seu e-mail que você cadastrou lá no momento que fez a adesão aos títulos do Tesouro Direto, qual que é o valor para cada uma das instituições. No caso, eu tenho, por exemplo, três corretoras diferentes. Então, vem exatamente qual que é o montante que é para a B3, se eu tenho algum valor para a instituição financeira, e qual que é o montante total. Então, assim, se você não tiver o recurso lá disponível, sugiro que já no primeiro dia útil, no caso, no dia 2, você já faça a transferência do valor para a sua corretora, e, assim, com isso, deixa, quite o seu montante. Espero que, com esse vídeo, possa te auxiliar nesse processo, e saiba que é uma cobrança aí natural para a administração mesmo da B3. Tente fazer escolhas de corretoras que têm a taxa zero, com isso você tem um menor impacto no seu rendimento, nas suas aplicações. Num próximo vídeo, eu posso até falar de uma estratégia que eu faço, para que eu tenha não só esse recurso, já disponível lá na minha conta da corretora, para eu não precisar fazer transferências, como também a gente pode ir se aprofundando um pouquinho mais em uma modalidade investimentos no tesouro direto, tá bom? Beijos para vocês, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!